Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você sabe o que significa let go of? Let go of significa soltar, largar alguma coisa, deixar algo para trás ou esquecer. For example, largue a minha mão, você está me machucando. Let go of my hand, you're hurting me. Ele está lhe dizendo para você esquecer o passado. He is telling you to let go of the past. He is telling you to let go of the past. Nunca se esqueça daquela promessa. Never let go of that promise. Never let go of that promise. And that's it for today. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like aqui e se inscreva no nosso canal Melhor e Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhor e Seu Inglês também, que tem lá videozinhos de inglês todos os dias. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.